Cante! Será que é isso que deu certo pra você? As coisas não parou Ele asou a sua E agora foi o lugar E o que aconteceu? Então ouve o nome do Senhor Jesus Cante assim Pois és em frente ao mar O faraó atrás está Sem arma pra lutar E o povo antes Mulheres! A vara foi no mar De amor Mas alguém se enfeleceu Alguém se enfeleceu Pois és o que ficou Para rodar em escas E como Deus virá Nós vamos morrer aqui Será que é isso que Deus quer? Ele as coisas não parou Ele asou a sua fé É o nome do Senhor Jesus É o nome do Senhor Jesus Que Deus vai te deixar Tenha fé Busque a fé Essa fé Que Ele vai te dar Para a ordem Pode até tentar Mas com fé O mal vai te deixar O mal vai te deixar O que vai acontecer meu querido? O que vai acontecer meu querido? É o nome do Senhor Jesus 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 Que Deus vai te deixar O que vai acontecer meu querido? Quanto pode dizer assim? Não vai a Deus 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.